Fala aí galera aqui do canal, tudo bem com vocês? Olha só gente, essa semana nós não tivemos um vídeo no canal Mas eu quero fazer algo diferente com vocês Quero compartilhar com vocês Um tipo de treino bem simples Pra pessoa se manter em forma Pessoa que tá parada aí como eu, tô parada há muito tempo Quero compartilhar esse tipo de treino Simples, qualquer pessoa pode fazer Vamos lá? Olha só gente, nesse treino eu vou usar Um pezinho Um pá de pezinho de um quilo Uma fita crepe Ou uma fita qualquer que você tenha em casa E uma corda de pular Bem prático mesmo, bem leve Como vocês podem ver, aqui no chão eu usei a fita crepe Só pra montar como se fosse uma escada de mobilidade Bora! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto